Tu és orgulho, tu és partista do Brasil Ora, pó, pó, seu passado é uma bandeira Seu presente é uma missão, vim por a gente Primeiro, o nosso forte, perdão Timó, Timó, Timó Corinthians grande, sempre a valeu É do Brasil, que é o quê? E tudo e mais brasileiro Corinthians, 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 Corinthians Leon, você ganha de suas –. Ei, o quê? O quê? Luiz 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 Eu fico forte e coriça, pra quem se acha que é foco, eu fico forte e coriça, eu canto até ficar roco, eu canto pra gente morar e vamos foco, vamos, vamos pé de mão, vamos pé de mão, vamos para de lutar, aqui tem o canto de foco, vamos forte e coriça.